Pessoal beleza? Franz Rezende e Davi Cesar mais uma vez aqui na obra do Dama 4 Mas hoje quem vai dar explicação pra vocês é o Davi A explicação de hoje pessoal sobre borda de piscina Aqui é uma piscina, tá? Que é uma piscina de vinil, não vai ser pastilhado nada Mas a gente tá trabalhando aqui pessoal com uma borda de piscina Quem volta aqui pega a borda pra nós ó Davi É uma borda de cime... Pedra-pou que chama Isso, como que chama? Pedra-pou Pedra-pou Coisa nova Coisa nova Pessoal é um material... Nova não, né? Tem um tempo já Isso, é um material tipo sementício, tá? E a explicação que o Davi vai passar pra vocês é a respeito da paginação que foi feita Eu vou mostrar pra vocês aqui bem rapidão Tá meio claro que talvez não dê pra ver Mas a borda foi assentada, tá vendo? Tem corte lá, tem corte lá, tem corte naquele canto e corte nesse canto Então é o seguinte, o mestre Davi vai explicar pra vocês como que ele fez pra fazer o contorno da borda Como que ele fez a divisão dos quatro lados, como que foi feito os cortes nos cantos Ele que vai explicar, vou inverter a câmera aqui pra ficar mais fácil e ele vai passar a explicação pra gente, beleza? Então pessoal, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai fazer a colocação aqui da borda A instalação é conhecer a dimensão da peça, tá? A dimensão de cada peça E o principal de tudo É você saber as dimensões da piscina O que você vai fazer? Vamos supor, uma piscina tem quatro metros Você vai ter que achar o centro dela, certo? Dois metros E aqui deu duas situações diferentes Pra dar o corte no canto Esse corte aqui, pessoal Ele tem que ficar a peça o maior possível Aí é na hora de você fazer a paginação que você vai ver o tamanho do corte Quando eu achei o centro dessa daqui Esse aqui é o centro Eu comecei peça inteira do centro pra cá e pra lá E aí dá a peça inteira aqui E essa daqui foi o inverso Essa daqui, ó Porque se eu começasse do centro Igual eu comecei desse lado aqui Ó Rapidinho pra vocês terem uma noção Ó, o corte ia ficar muito pequeno Tá? O corte ia ficar muito pequeno Aí o que eu faço pra esse corte ficar maior? Ao invés de eu começar a inteira aqui Eu vou dividir o centro da peça E vou começar daqui Então eu ganhei esse espaço que vai recuar pra cá É onde eu vou aumentar o corte aqui Tá vendo? Deu esse tamanho É... O principal é isso É você saber A dimensão da piscina Você vai dividir o centro Você sempre começa a fazer a paginação inteira Você pega o centro e faz inteiro Se o corte Ficar muito pequeno aqui Você divide o centro Que você vai ganhar metade da peça pra lá E vai aumentar o corte aqui Entendeu, pessoal? Perfeito, mestre É isso aí, pessoal E depois de toda essa divisão Os cortes foram feitos Como vocês podem ver aqui Deixa eu ver se... Como tá muito claro Talvez não vai dar pra pegar certinho Mas foi feito aqui, ó Aquela quina Encontra com as outras duas, tá? Segundo a divisão que o David fez no centro aqui, ó Então ali ficou um corte grande Aqui ficou um corte grande Ficou totalmente bem paginado, né? É, ficou bem parecido, né? Os quatro cortes ficou praticamente iguais Às vezes não acontece ficar igual Mas ficar maior possível Mas o ideal Da forma que o David faz É que os dois lados Ficam com recortes do mesmo tamanho Então aquele recorte que encontra naquela quina É do mesmo tamanho desse aqui, ó Exato É por isso que tem que começar do centro Porque se você começando do centro Os recortes dos dois lados ficam iguais Davi, agora outra coisa Com qual tipo de massa você fez o assentamento? Olha, pedra polo ou castelato A castelato é diferente, né? A castelato tem uma gamassa específica pra castelato Que essa pedra aqui imita o castelato É parecido com o castelato Ou você fazer pedras naturais Tipo pedra osso, são tomé Sempre com a gamassa branca, certo? Porque principalmente as pedras naturais Que ela absorve bem a gamassa E às vezes mancha o centro da peça Então sempre com a gamassa branca aqui Branca AC3 Eu uso externo e interno Beleza É isso aí, pessoal Então as dicas aí do Davi Mestre Davi César Trabalhamos de longa data, né Davi? Bom tempo já Bom tempo já E essas técnicas que vocês veem A gente executando aqui, pessoal São técnicas que a gente já testa há muitos anos Sempre dá certo E por isso que a gente passa pra vocês A gente entende que aqui no Sudeste Na nossa região Tem mais tecnologia Mais avançado Então a gente consegue ter mais informações E consegue transmitir essas informações Pra outras partes do Brasil Onde ainda não tá tão avançado assim Aí as técnicas que a gente usa aqui Vocês aí aprendem E usam aí também Dá certo Vocês vão evoluindo também A gente vai colaborando com a evolução da nossa profissão Pra vocês também Eu tenho o canal Você já sabe E o Davi também tem Davi, passa o teu canal Pra galera te seguir Arte final e acabamento Barra rio com ele É isso aí, pessoal Na descrição aqui embaixo Eu vou deixar o link do canal do Davi Pra você entrar lá Se inscrever Tem vídeos comigo Junto com ele Porque ele faz parte Aqui da equipe do Osa Legista Mas tem o canal dele também Que ele passa as dicas dele Específicas dele Macetes que só ele tem Então entra lá E se inscreve Mestre Mais uma vez Obrigado por estar com a gente aí E você já sabe Todas as técnicas que a gente usa Nosso dia a dia Tem no nosso curso Entra lá e se inscreve Beleza? Valeu galera Um abraço Fui!